Querido trabalhador, trabalhadora, aposentado, aposentada, querido amigo e amiga desse Brasil varonil, Diário Oficial da União, tá aí, e eu vou te entregar absolutamente tudo. Mas antes, claro né gente, já vai dando o seu joinha e o seu like, pra que essa live aqui, principalmente essa, chegue ao máximo de pessoas que você puder. Seja, faça a sua parte, eu tô fazendo a minha, eu estou te trazendo a informação atualizada, fundamentada, qualificada, verdadeira, e você precisa compartilhar isso aqui. Por que Giovanni, você tá me pedindo, tá insistindo isso? Por que gente, aqui está o gargalo do golpe, tá? Olha, muitas pessoas, nesses últimos 2, 3 anos, tem tomado golpe com relação a esse dinheiro da cota do PISPASEP pra sacar. Milhares, talvez, de pessoas já, inclusive tem vídeo meu, gente que fez um recorte da minha imagem e utilizou pra dar golpe. Falando que você tem que depositar lá um dinheiro, uma pequena taxa, e aí você vai sacar. Isso é mentira. Isso é golpe. Isso é crime. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte. Você não precisa pagar taxa nenhuma. Não se paga taxa nenhuma. Tarifa nenhuma. Não se paga nada pra sacar o seu dinheiro. Vocês entenderam isso? Vocês vão compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Giovanni, então, é mentira não. Tem 25 bilhões aqui. E eu vou te mostrar o procedimento na Caixa Econômica Federal. O negócio voltou pra Caixa Econômica Federal. E você vai passar na cara do gerente da Caixa Econômica Federal a portaria que eu vou te dar aqui. Eu vou te dar o link pra você baixar, pra você imprimir. Você fazer o que quiser. Mas eu preciso, de uma vez por todas, que você entenda. E fique comigo nessa live aqui pra você não cair em golpe. Aí você vai receber um linkzinho no seu... Normalmente, eles usam onde eu não estou. Eles fazem esses golpes no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Eles ficam lá fazendo esses negócios. Porque aqui sabem que aqui no YouTube eu me posiciono e eu trago informação qualificada. ninguém faz isso lá. E eu concentrei tudo isso aqui. Porque eu sei da credibilidade que a plataforma do YouTube tem. E pra mim, é a mais qualificada. E ponto. Ok. Vocês já entenderam que você não precisa pagar taxa nenhuma pra sacar o seu dinheiro? Ok. Me dão um ok pra eu seguir. Por favor. Queria tanto um cafezinho nessa hora. Palme de água mesmo. Eu acabei de fazer uma live sobre a revisão da FGTS, né? Na verdade, eu ia fazer essa live aqui que eu estou com vocês. Pra explicar, dar a portaria, te explicar que o negócio voltou pra Caixa Econômica Federal e tudo mais. Mas, de repente, cara, do nada eu fiz um atalho e abri a DI5090. E o que que estava lá? O Zanin devolveu o processo pra eles finalizarem o golpe. Giovanni, eu caí no golpe. Paguei a tarifa, não recebi meu dinheiro. Estou com raiva, porque ninguém toma providências. Primeiro, então, você já caiu no golpe. Você não vai cair mais. Segundo, você precisa compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder pra que outros também não caiam. Gente, por favor. Que coisa mais brega pra pessoa te pedir dinheiro pra liberar o seu dinheiro e você pagar dinheiro? É sério, gente? A gente não pode deixar mais ninguém cair nesse tipo de golpe. Ninguém. A gente não pode mais deixar ninguém cair nesses golpes aí. Então, vamos lá. Então, eu já te expliquei. Te dei o primeiro alerta. Vamos me dando ok aí, gente. Se vocês estão entendendo. Alerta número 1. Não se paga taxa, tarifa, depósito, pix, de nada pra sacar dinheiro de PIS-PASEP, de cota de PIS, dinheiro de lugar nenhum, de FGTS, dinheiro de lugar nenhum. Ok? Ok? Ô, Zé Benedito. Beijo grande, meu querido. Obrigado pelo carinho, tá? Então, diz que é taxa da receita. Não existe taxa de receita. Você já sabe disso. Ok? Ok. Certo? Ó, tem gente assustada. Oi, Malu, tá assustada? Mas tá ok. Entenderam isso de uma vez por todas. Por quê? Porque com essa informação que eu tô te dando aqui e com esses caminhos vão aparecer anúncios no seu... nas suas outras redes sociais. Aqui no YouTube, possivelmente não. Porque aqui você tem essa informação aqui comigo. Mas nas outras redes sociais, infelizmente, vai acabar aparecendo. E você vai cair de gaiato. Entrei? Entrei? Entrei pelo cano? Entrei de gaiato no navio. Não é assim? Não vai, né? Não vai cair de gaiato. Vai. Vai entrar de gaiato no navio? Não vai. Perfeito? Olha lá. A Maria tá falando que já apareceu. Maria querida, Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia de sempre, Maria. A Maria Martins sempre tá comigo. Beijo grande, amiga. Ok. Ok. Ponto 1 superado. Vamos pro ponto 2. Giovanni, mas olha, dizem que é de FGTS, dizem que é de Pispazep, dizem que é de Cota, dizem que é de 1988, dizem que é de 1971, dizem que é de... Do que que é isso, Giovanni? Deixa eu te explicar isso. Tá? O ponto 2. Olha só. Pazep. Tem uma tese do Pazep, o tema 1150, que é relacionado ao Pazep. Tema 1150 do STJ. Você que foi servidor público e se aposentou ali depois de 88, tem uma tese do Pazep pra você entrar com uma ação e tem vídeo aqui esclarecendo. Isso aqui não tem nada a ver com aquela tese da cobrança do Pazep do tema 1150 do STJ. Se você é servidor público, sacou o seu Pazep quando se aposentou, só que sacou um pouquinho de dinheiro e agora tá pedindo as microfilmagens e vai entrar com a ação de cobrança pra receber a diferença do seu Pazep, não tem nada a ver com isso aqui. É outra situação. A sua situação é o tema 1150 do STJ e eu tenho vídeo aqui te esclarecendo isso de forma perfeita e completa. Totalmente. Você vai ter a completude de todo esse tema 1150. E não é isso aqui, cobrança de Pazep. Cobrança de Pazep de 88 não é isso aqui, ok? A gente, eu tô delineando as coisas porque depois fica um monte de perguntas soltas sem respostas. Ok? Me dão um ok se vocês entenderam isso. Boa tarde, meu amigo Francisco. Wilson, Maria de Fátima, Maria Martins, Ângela Ramos, Ubirajara. Ângela, ok. Giovanni, então do que se trata? Vamos lá. De 71 a 88, o PIS-Pazep, o que é PIS-Pazep? O PIS, você que trabalhava de carteira assinada e você que era servidor público, era recolhido o seu PIS ou o seu Pazep. E onde era recolhido isso, Giovanni? Em bancos privados. Unibanco, Nacional, Itaú, Bradesco, Banrisul, Banco Santos, eram bancos da época. Acho que nesse período de 71, 88, nem sei se tinha Banco Santos. Mas o Nacional tinha, porque a gente vai muito no boné do Ayrton Senna, tínhamos o Banrisul, tínhamos o Banerj, tínhamos o Banco de São Paulo, o Banespa, o grande Banespa. Então, você que era servidor público, fazia um depósito, a prefeitura, o seu órgão contratante, ia lá e fazia depósito do seu Pazep. E você que é trabalhador da iniciativa privada, a sua empresa tinha uma conta lá no Bradesco, abriu uma conta e foi depositando esse dinheiro lá. Vocês lembram disso? Isso, de 71 a 88. E eu vou te explicar por que até 88. Ok? 71 foi quando isso foi criado. Isso foi criado em 71. E 88, é porque a partir de 88, o que aconteceu? A Constituição de 88 falou o seguinte, falou o seguinte, olha, o monopólio da gestão do Pazep agora é da Caixa Econômica. A gente vai centralizar Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, bancos, vocês vão pegar todo o dinheiro que está aí do Piz Pazep e vão transferir para a Caixa Econômica Federal. Ok? Só que, né, gente, um monte de papel, microfilmagem, e aí banco quebrando, e aí aqueles escândalos, aquela época, PC Farias e tal. Muito dinheiro se perdeu. O que foi roubado é pra cacete. Ponto. Tá? Só que sobrou uma merreca lá. Sobraram 25.4 bilhões de reais. Isso daí, gente, era pra ter um trilhão. Tá? Os caras mamaram tudo. Tudo que podiam. Só deixaram o osso. Só a carcaça. Sabe? Então, 25.4 bilhões de reais estão lá. Se você trabalhou de carteira assinada 1971 a 1988, você possivelmente, possivelmente, tem alguma farpelazinha desse dinheiro aí. Tem gente que desse dinheiro sacou 9 mil reais, sacou 30 mil reais. Teve um caso aqui que a pessoa sacou 62 mil reais. Mas, normalmente, você vai ter ali uma média de 3 mil reais pra receber. Certinho? Essa é a média que você tem lá pra sacar. Inclusive, tivemos depoimentos aqui antes de agosto de 2023, quando o Lula pegou o dinheiro da Caixa Econômica e transferiu pro Tesouro Nacional, tinha gente ainda conseguindo sacar na Caixa Econômica. Ok? Entenderam do que se trata aqui? Ok? A Angela falou que sacou 2 mil. Ok? Me dá um ok. E agora eu vou... E aí, o que aconteceu? Deixa eu mostrar pra vocês o nosso caminho aqui antes de ir pra... pra essa aqui, porque aí na nossa petição você vai ver aqui uma informação importante. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Nós conseguimos, tá? O que que aconteceu? O Bolsonaro, na época dele, ele fez a medida provisória 946. E nessa medida provisória, aqui, ó, 946, ele fez o quê? Deixa eu aumentar. Vou aumentar mais um pouquinho pra ver se vocês conseguem ler. Isso aqui foi a resposta do presidente da Caixa na época que nós conseguimos aqui. Tá? Tá legível? Tá dando pra vocês lerem? Ó, preliminarmente, destacamos que a medida provisória, a medida provisória 946 de 2020, ou seja, o Bolsonaro também tentou meter a mão nesse dinheiro, tá? Em 7 de abril de 2020, cuja vigência encerrou-se, olha aí, em 4 de agosto de 2020, extinguiu o fundo PIS-PASEP, esse dinheiro aqui que a gente tá falando, transferindo seus ativos ao FGTS. E ainda, em razão do enfrentamento lá do, da COVID, eu acho que acabaram usando esse dinheiro. É, ah, teve o saque do FGTS pela MP946 também, tá? Mas vamos seguindo, vamos seguindo, aqui ó, eu quero mostrar aqui pra vocês aqui, esse pedacinho aqui do final, deixa eu ver se eu consigo, não, vai ficar aqui assim, olha aí, o entendimento da AGU, Advocacia Geral da União, é de que os valores agora depositados nas contas vinculadas do FGTS, possam, passam, perdão, passam a ser exigidos pelas regras atinentes ao fundo de garantia por tempo de serviço, inclusive no que toca à prescrição. Vamos seguindo, conforme parecer, e aí, olha, ele fala, teve parecer, o que que tá aqui? Olha só, olha só, conforme parecer, a previsão contida no artigo 5º da 946, o qual os recursos remanescentes nas contas vinculadas serão tidos como abandonados a partir de 1º de junho de 2025, passando a propriedade da União, não se enquadra dentro das relações jurídicas consolidadas, verdadeiramente consolidadas, quando da vigência da medida provisória, não havendo que se falar em eficácia ulterior. Na verdade, você tá vendo aqui, eles tentaram fazer o quê? Que o dinheiro passasse para a propriedade da União em 1º de junho de 2025, mas eles fizeram isso em 5 de agosto de 2023. O dinheiro, os 25.4 bilhões, passaram para o governo em 5 de agosto de 2023. E aqui, conclui-se a AGU por fim, que entende-se que não mais existe substrato normativo que equalize a transferência para a União. Ou seja, a AGU falou, não, não é para transferir esse dinheiro para a União. Em complemento, conforme dados apurados, em fevereiro de 2022, lá com o Bolsonaro, em fevereiro de 2022, o saldo das contas vinculadas no FGTS de origem fundo PIS-PASEP se totaliza cerca de 23,7. Hoje atualizado, isso está em 26 bilhões de reais. Preste atenção para depois você não ficar caindo em golpe e pagando taxa e vindo aqui falar comigo. Sabe? É impressionante. E aí nós procuramos a DPU. DPU não fez nada. Tá? DPU, DPU, MPF, hoje, sindicatos, partidos políticos e imprensa brasileira e nada é a mesma coisa. Tá? Vamos lá, olha aqui, procuramos, também solicitamos a MPF, nada. Tá? E aí? E aí é que está. Aqui, ó. Tá? Aqui é que está o negócio. Aqui é que está mais um golpe de Lula. Tá? Bolsonaro nem golpe sabe dar, mas o Lula sabe, viu? Mas sendo importante ressaltar que se trata aqui de 10 milhões e 500 mil de brasileiros. bilhões de brasileiros, pronto, que tem direito, que tem direito a sacarem junto à Caixa Econômica Federal a quantia de 26,4 bilhões de reais. ocorre que em 21 de dezembro de 2022, aqui o Lula já tinha ganhado a eleição, Bolsonaro já estava trancado dentro de casa, né? Segundo, supondo que estava lá tentando arquitetar lá as coisas e quase já partindo para Flórida, os Estados Unidos, foi promulgada a PEC da transição. vocês lembram a PEC 32 de 2022, também conhecida como PEC do Estouro, tá? O Lula já começou a governar ali logo depois das eleições, a verdade foi essa, e ele fez essa PEC da transição, PEC 32 de 2022. Só que nessa PEC da transição era para tratar de questões relacionadas, de questões relacionadas à transição de governo. Mas no meio da PEC da transição, o que ele fez? uma emenda jabuti, ou nós chamamos juridicamente de contrabando legislativo. Ou seja, permite o Executivo incorporar para gastos em investimentos e por fora do teto de gastos, recursos não sacados do antigo fundo PIS-PASEP. Aí está o golpe. Aí está o golpe, mais um golpezinho, padrãozinho, chuchu beleza, de Luiz Inácio Lula da Silva. fez a PEC do Estouro para tratar de questões relacionadas a regras de transição de governo, mas no meio roubou 26 bilhões e 400 milhões dos trabalhadores. Tá? E, se a gente for ler, eu estou te explicando tudo. Eu vou te esclarecer e vou te mostrar a nova portaria interministerial devolvendo a responsabilidade para a Caixa Econômica. mas se eu não te disser isso aqui, você vai ficar boiando, vai ver um anúnciozinho nas redes sociais e vai pagar 70 reais para sacar tua cota do PIS. Tem dinheiro? Tem. Você pode botar 2, 3 contos no bolso daqui a pouquinho? Pode. Mas se você acha que cai do céu, não cai. Você tem que se informar. E eu não estou te cobrando nada para isso. Então preste atenção, por favor. para depois não venha aqui comentar que sofreu golpe e assim, é impressionante. Aí a pessoa enche meu WhatsApp Ah, Giovanni, é um golpe, não sei o que, eu paguei 70 reais. Falei, cara, estou não assistindo o vídeo, vai lá assistir o vídeo. Ah, eu não vi essa parte. Pô, mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. As contas referentes ao patrimônio, Pispazep, tá? Acho que o 239. Cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 anos serão encerradas após o prazo de 60 dias da publicação do aviso no diário oficial. Ressalvada a reivindicação de eventual interessado. Ou seja, aqui, no roubo, aqui, foi pior. O que eles estão fazendo? Olha, isso aqui é atos das disposições constitucionais transitórias. Tem força de artigo da Constituição. O Lula botou isso dentro da Constituição por meio de uma PEC de transição fazendo contrabando legislativo e roubando 26 bilhões de reais. É isso. Tem que ter coragem pra falar isso. Mas sabe o que eu falo? Porque tá fundamentado. E contrabando legislativo é inconstitucional. Segundo o STF, eu sei que o STF não tem muita legitimidade hoje, né? Porque parece que só faz o que o o paiinho quer, mas é precedente no STF. Pelo menos tomar vergonha na cara e não cria esse constrangimento todo que vocês estão criando aí. Mas vamos seguindo aqui. Deixa eu te mostrar. Olha, os valores, tô deixando assim, ó, pra ler maior, né? Pra ficar maior. Os valores referidos no caput deste artigo serão tidos por abandonados. Por abandonados. Tá vendo? Tá ali de acordo com o Código Civil. E serão apropriados pelo Tesouro Nacional. Abandonado? Vamos lá. Dinheiro foi abandonado, foi esquecido, foi rejeitado. Ou tu é maluco? Ou o que, gente? A pessoa abandonou dinheiro. 26 bilhões de reais. Você abandonou 26 bilhões de reais? Coloca nos comentários, hein? Você abandonou? Artigo 121 da DCT, Lula. Toma vergonha na cara. Lula, Flávio Dino, Haddad, PGR, Defensor Público Geral, partidos políticos, senadores, deputados, vocês tomam vergonha na cara. Imprensa de bosta lesando 10 milhões e 500 mil trabalhadores roubando 26 bilhões de reais. Tem que ter coragem de falar isso? Não, pô. Tem que ter coragem, não. É só ler o óbvio. Mas vou seguindo aqui para te explicar isso aqui. Então, olha, e serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária? Receita primária, eu gasto com o que eu quiser. Você não quer trabalhador? 10 milhões e 500 mil trabalhadores não querem 26 bilhões de reais. Então, vou gastar do jeito que eu quiser. Vou fazer uma emenda jabuti, vou fazer um contrabando legislativo, nem assumi o governo, mas já articulei a PEC de transição e já roubei 26 bilhões. Né? Isso aqui é roubo. E ponto final. Tá? E aí, agora eu volto aqui para te mostrar o que aconteceu. Olha aí. Isso prejudicou... Vou ter que aumentar para te mostrar. Tá aí. Isso prejudicou milhões de trabalhadores que agora não conseguem sacar as suas cotas PIS-PASEP e a Ré com muita má vontade não disponibiliza os meios necessários para que trabalhadores e seus herdeiros saquem mais de 25.4 bilhões podem ficar de graça para o governo a partir do dia 5 de agosto de 2023. Vou colocar aqui, ó. já deve estar quase 30 já isso aqui. E não podem não. Vão ficar de graça para o governo a partir ficou ficou de forma inconstitucional e criminosa para o governo federal. a partir do dia 5 de agosto de 2023. Falei, tem que ter coragem, não é isso? Então a gente vai ter cidadania na veia. Tá comigo? Posso seguir? Entenderam até aqui? Então, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. vocês lembram em agosto? Deixa eu colocar aqui, ó. A partir de agosto cota PIS PASEP. Deixa eu ver se vai aparecer. Vocês vão lembrar que vocês vão lembrar que eu vou abrir as manchetes assim porque aí fica mais legível para vocês lembrarem, tá? vocês vão lembrar que isso aqui saiu em várias manchetes. As cotas PIS-PASEP que não foram sacadas pelos trabalhadores até 5 de agosto serão destinadas ao Tesouro Nacional conforme determinação aprovada em dezembro de 2022. Te mostrei a PEC 32 que foi a PEC do golpe do roubo a PEC do contrabando legislativo que o governo Lula fez antes de tomar posse com o governo. Na emenda constitucional na verdade tá aí virou a emenda constitucional 126 derivada da PEC 32 como eu te mostrei certo? E tá aí PIS-PASEP até 5 de agosto para retirar o dinheiro tá aí deixa eu abrir essa aqui do G1 olha aí cotas PIS-PASEP prazo para sacar dinheiro esquecido termina neste sábado vocês lembram disso? vocês lembram disso? Quem lembra disso? Quem tá comigo aí e lembra dessas informações? Por favor deixa eu ver se eu coloco aqui assim ó quem tá aí comigo e lembra disso daqui olha isso aqui foi no dia 4 de agosto quem lembra pode colocar eu lembro lembra né cota PIS-PASEP prazo pra sacar dinheiro esquecido termina neste sábado e eu fui o único aqui a denunciar eu falei ó não termina não porque o governo agora vai pegar esse dinheiro do tesouro nacional e ele vai ter que regulamentar como como os seus donos poderão sacar esse dinheiro certo? então agora olha só olha só pra você ver o nível de marginalidade o nível criminoso do negócio olha só eu tenho 25 bilhões numa rubrica chamada cota PIS-PASEP tá 25 bilhões 26 bilhões eu pego faço uma medida provisória isso foi Bolsonaro jogou pra conta do FGTS pra tentar depois retirar porque como tá na conta do FGTS e não é do FGTS quando foi pra conta do FGTS começou a contar o prazo lembra? 1º de junho de 2025 o dinheiro ia pro tesouro só que o Bolsonaro não conseguiu também não se reelegeu então ele não conseguiu o seu intento de meter a mão nesse dinheiro seu governo meter a mão nesse dinheiro mas o Lula mesmo antes mesmo antes de tomar posse como presidente da república já estava articulando com a sua equipe de transição colocar na PEC do Estouro a PEC 32 o roubo desse dinheiro então o que que eles fizeram? jogaram uma emenda jabuti escamotearam e criaram o artigo 121 da ADCT ato das disposições constitucionais transitórias o congresso nem olhou pra isso nem sabia o que que era ou sabia e deixou passar e aí uma emenda que era pra tratar de regras de transição teto de gastos e tudo mais ele meteu ali no meio literalmente meteu no meio o roubo de 26 bilhões colocou na Constituição e disse o seguinte olha esse dinheiro vai vir pro Tesouro Nacional agosto agora vem pro Tesouro eu vou regulamentar e esse dinheiro vai vir pro Tesouro Nacional ou seja o dinheiro que já tava separado numa rubrica blindada chamada cota de PIS o Bolsonaro quebrou e jogou pro FGTS o Lula pegou do FGTS e jogou pra conta corrente pra conta de débito da União e ainda colocou esse dinheiro é pra eu usar do jeito que eu quiser eu posso usar contratando mais cabides de emprego botando aqui uns aspones aqui ou eu posso usar pra comprar uma nova mesa de centro de 300 mil reais pra minha sala ou eu posso comprar um novo tapete pro meu jatinho de 400 milhões eu posso usar do jeito que eu quiser dinheiro seu e aí ele compra toda a imprensa pra imprensa publicar pra você de que você só tem o prazo pra sacar esse dinheiro e olha só cota de PIS PASEP prazo pra sacar termina guarda isso prazo pra sacar dinheiro esquecido termina neste sábado veja quem recebe como é que você vai no banco no sábado sacar esse dinheiro eles publicam na sexta um negócio que você só pode sacar no banco e falam que termina no sábado vocês entenderam estão entendendo a narrativa do roubo da monstruosidade do crime só que isso aqui é institucionalizado né né o STF dá um jeitinho de criar um viés político jurídico aí pra legitimar tudo isso contrabando legislativo STF tá uma vergonha na cara tá na tua cara tá fedendo e tu tá deixando STF aliás claro né STF você só pode fazer isso se um fiscal da lei o ministério público federal PGR te acionar pra declarar inconstitucional a PEC 32 a PEC da transição nesses termos nessa parte que tratou da cota do PIS claro é verdade é o PGR não vai fazer isso né ah mas a DPU também pode fazer né a Defensoria Pública da União né pode entrar imediatamente vocês vão declarar na canetada é mas a Defensoria Pública da União aleijada incompetente é cega surda e muda ah Giovanni mas um partido político partido da esquerda podia fazer isso que eles lutam pelo trabalhador é mas não vão fazer ah Giovanni mas o Bolsonaro vai fazer o Nicolas Ferreira vai fazer a direita é honesta Giovanni posso seguir né ah Giovanni mas os sindicatos os sindicatos vão denunciar isso Giovanni somos trabalhadores contribuímos esse tempo todo para os sindicatos eles vão nos ajudar ah Giovanni você esqueceu da nossa imprensa nossa imprensa independente corajosa cidadã não é sério posso seguir ou a gente vai ficar com esse papinho aqui eu quero te dizer o seguinte se você não fizer ninguém vai fazer por você seja cidadão e eu estou te dando o caminho agora depois de tudo que eu estou te falando aqui você receber um anunciozinho nas suas redes sociais e pagar 70 conto te prometendo o saque de 17 mil aí tu está de brincadeira comigo né vamos lá pensa comigo agora me responda posso seguir gente vocês estão conseguindo entender até aqui que agora eu vou para regulamentação que te dá talvez seja a última chance de sacar esse dinheiro tá seja a última chance de você sacar esse dinheiro posso seguir Clodoaldo posso seguir gente me dão um ok aí falam que eu posso seguir se vocês entenderam aqui agora como a gente vocês já entenderam todo o contexto tudo que está no jogo entendeu a matrix agora eu vou te mostrar a regulamentação que você vai passar na cara do gerente do banco entendeu tem alguma dúvida até aqui gente o Enilton está acompanhando mesmo né Enilton obrigado Clodoaldo Silveni André Gomes Robson Cleusa Resta alguma dúvida até aqui Giovanna eu já entendi que esse dinheiro é meu que esse dinheiro tá lá Bolsonaro tentou pegar não conseguiu e o Lula conseguiu roubar esse dinheiro ainda não né ele tá fazendo ele tá assim gente ele já tá pegando os bolinhos de dinheiro sentindo o cheirinho sabe ele vai lá abre a mala dos 26 bilhões aí pega o bolo de dinheiro e faz assim ó cacete esses 26 bilhões vai ser tudo meu cacete janja janja o que que tu quer janja tá assim o bolo de dinheiro tá quase cacete eu posso ver eu posso tocar eu posso sentir o cheirinho cacete mas ainda não posso gastar e tá me deixando nervoso ai caralho desse jeito tudo porque você ainda tem um tempo pra sacar esse dinheiro agora me diga o seguinte me diga me diga e seja sincero comigo tá já deixou seu joinha já compartilhou pessoas precisam ter acesso a essa informação aqui pensa comigo agora tá pensa você é o presidente da república tá vamos lá você é o presidente da república tá você é o presidente da república companheiro eu sou o presidente da república agora e você sendo o presidente da república você tem a possibilidade de beneficiar diretamente 10 milhões e 500 mil pessoas imagina você sendo o presidente da república indo em rede nacional e falando assim companheiro e companheira olha só a partir de amanhã tu pode ir lá em qualquer agência da caixa econômica federal e com seu cpf sua identidade você vai sacar até 3 mil real você vai sacar 3 mil real vai fazer pix vai botar esse dinheiro no bolso vai gastar com cachaça vai gastar com o que você quiser a partir de amanhã eu fiz a portaria e vou estar tudo certinho tá bom eu gosto de você trabalhador não gosto só do seu voto não eu sou tão filho da putz não eu gosto de você vai lá vai lá agora vai lá agora e saca 3 mil real me diga imagina um presidente da república que tá com a sua popularidade despencando a economia caindo o cara pega faz uma um pronunciamento oficial dizendo que 10 milhões e 500 mil brasileiros vão poder ir na caixa econômica e sacar aproximadamente 3 mil reais cada um todos aqueles que trabalharam de 71 e 88 tem 26 bilhões pode ir na caixa e eu determinei que a caixa te pague me diga isso levanta ou não levanta a popularidade de um presidente da república me diga diga aí sim ou não me diga até você que é bolsonarista não ia gostar do Lula me diga sim ou não fala a verdade fala a verdade quando o imito Lula dá sede que eu tenho que fazer essa voz morroquinha né pô gente ia ser monstro meu irmão levanta tudo não levanta literalmente levanta tudo pô meu amigo esquece esquece o bicho ia explodir de popularidade bum ia explodir ó acabou companheiro cacete eu sou bom pra cacete agora comigo o bolso se ferrou não ia ser assim meu irmão até bolsonarista doente ia virar lulista economia explodir todo mundo comendo picanha três contos no bolso na altura do campeonato isso é óbvio qualquer político sabe disso e o Lula com um decreto com uma canetada ele chega pra caixa econômica e fala caixa econômica você tem aí o nome cpf de todo mundo quem tiver pix você transfere o dinheiro das pessoas acabou dinheiro pipocando na conta de todo mundo o Lula dizendo aí o Lula fez o bolso tentou roubar o dinheiro mas o Lula pegou e devolveu pro trabalhador olha isso gente só que o que que o cara fez o cara antes de entrar no poder fez uma PEC da transição fez um contrabando legislativo crime pro STF isso é crime isso é incondicional fez um contrabando legislativo roubou seus 26 bilhões fez um decreto para em 5 de agosto 5 de agosto o dinheiro ir pra conta da união pra ele gastar com o que ele quiser certo porque porque quando o dinheiro foi pra conta da união ele precisaria olha só o dinheiro tava na caixa o dinheiro na caixa econômica federal era só ele falar caixa pega um nome CPF e manda pix pra todo mundo e quem não tiver nome CPF aí ou faleceu os herdeiros vão ressacar não o que que ele fez foi lá na caixa econômica pegou os 26 bilhões botou na conta na conta do tesouro nacional e aí a gente pressionou porque eu não tô deixando essa bola cair pressionou pressionou aí o que que ele teve que fazer ele teve que fazer a portaria interministerial e aí na portaria interministerial ele tinha que fazer o que criar uma norma pra que as pessoas pudessem sacar esse dinheiro e pra isso eles tinham que nomear tinham que chamar um banco tá tinham que nomear um banco pra fazer essa esse levantamento e pagar e adivinha qual é o banco que vai fazer isso adivinha gente qual banco que vai providenciar os pagamentos chuta pra mim chuta se você acertar eu te dou uma bala juquinha chuta aí por favor por favor interaja chuta escreva o nome do banco que ele vai usar é caixa entendeu isso é burrice não é burrice cabeça a cabeça desses caras já maquinam mal o dinheiro tava na caixa era só ele mandar gerar o pix de cada um e pagar não ele foi lá pegou o dinheiro da caixa botou nos cofres da união e aí depois foi lá e falou ó quem vai fazer isso é a união e agora eu vou te mostrar vou te mostrar a portaria interministerial pra depois te mostrar olha só primeiro vocês estão vendo aqui ó diário oficial vocês sabem olha de quando essa portaria gente sim eu procurei essa portaria igual louco teve um inscrito aqui no canal que me mandou a portaria foi do dia 11 de outubro de 2023 eu vou te perguntar você sabia que o governo Lula fez uma portaria estabelece normas operacionais a fim de cumprimento do disposto no artigo 121 que a gente acabou de ler após transferência ao tesouro nacional dos valores referentes ao PIS-PASEP vocês sabiam disso? sabiam dessa portaria? e pensa comigo quanta popularidade o Lula não ganharia só em ter feito essa portaria governo Lula publica a portaria para devolver 26 bilhões de reais a 10 milhões e 500 mil trabalhadores governo do povo não era? esconderam gente sabe por que esconderam? porque querem te roubar não vão te pagar os 26 bilhões de reais se você não correr atrás vocês entenderam? entenderam? agora deixa eu te mostrar aqui você vai poder ler né gente? vocês vão ler vocês vão ler tá? vocês vão ler direitinho mas eu quero ir para a parte final olha aqui ó do ressarcimento ao trabalhador após encerramento das contas da solicitação dos valores ó do ressarcimento dos valores o tempo todo isso aqui ó até 5 anos olha aqui ó até 5 anos olha aqui ó eles usam o tempo todo se você for olhar olha aqui ó no prazo de até 5 anos o tempo todo porque a intenção é roubar esse dinheiro de você os titulares das contas e seus beneficiários legais poderão consultar o valor nominal transferidos a conta única do tesouro nacional nos canais disponibilizados pela instituição financeira federal oficial contratada pelo ministério da fazenda e aí aqui ó para fins de comprovação do direito ao ressarcimento você vai precisar levar esses documentos aqui olha aqui ó certidão declaração você vai ler tudinho não tem problema não vou tomar seu tempo aqui porque primeiro você precisava entender toda a história até aqui e entender que o governo quer roubar esse dinheiro de você e o Lula já tá todo dia abrindo essa maleta e sentindo o cheirinho desse dinheiro e vamos lá canais de atendimento a instituição financeira federal oficial contratada pelo ministério da fazenda disponibilizará canais de atendimento aos titulares da conta PIS-PASEP ou seus beneficiários legais agora vocês vão ver ó caberá ainda a instituição financeira oficial manter base de dados cadastral atender as solicitações de ressarcimento promover devolução ao ministério prestar atendimento às contestações promover encerramento do atendimento disponibilizar relatórios necessários e aí vamos lá da instituição financeira federal oficial contratada pelo ministério da fazenda e aí é que está a grande questão olha só a instituição financeira contratada eles vão contratar uma instituição financeira para fazer a devolução dos seus valores só que como eles vão contratar um outro banco só que como eles ainda não contratarem e para não ficar muito feio olha aqui até 31 de dezembro de 2023 ou até que a instituição financeira federal oficial seja contratada nos termos do artigo 6 o que ocorrer primeiro a Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio de suas agências as solicitações de ressarcimento de que trata o artigo deixa eu deixar bem grande aqui para vocês verem porque aí parece que é mentira né então a Caixa Econômica está aí artigo 7 e aí eles colocam ainda fim do prazo de que trata o caput desse artigo ou contratada a instituição financeira federal oficial a Caixa Econômica Federal encaminhará as solicitações recepcionadas respectivamente ao Ministério da Economia da Fazenda ou a referida instituição financeira federal para o devido tratamento ou seja o dinheiro estava na Caixa Econômica Federal o governo pega o dinheiro da Caixa Econômica Federal manda para a União para o bolso do Lula do governo Lula o governo Lula vai lá cria uma portaria e não mostra para ninguém a imprensa calada deputados deputados o direito está preocupado em babar ovo de Bolsonaro e da esquerda está preocupado em babar ovo de Lula e os dois lados estão preocupados é com fundão eleitoral acorda Alice e aí na surdina o que eles vão fazer me diga gente existe alguma instituição mais competente com mais dados com mais estruturas com mais agências com mais acesso às informações do PIS-PASEP do que a Caixa Econômica Federal me diga sim ou não pode dizer ah Giovanni o Santander é muito melhor Giovanni pô Giovanni o Banco Itaú show de bola pô Giovanni o Nubank pô um monte de agência aí Giovanni pô o Itaú é personalité Giovanni ah Giovanni pô você não sabe nada sabe nada tu acha que a Caixa Econômica Federal que paga benefícios sociais que paga FGTS que tem as contas de gestão de FGTS que paga PIS que sabe que é um banco do governo que tem o governo vai poder ter uma ingerência e passar as informações com mais segurança você acha que a Caixa Econômica Federal seria o melhor banco pra pagar isso? e aí gente tá aí ó na verdade olha só até que seja ó até 31 de dezembro de 2023 já passou ou até que a instituição financeira federal oficial seja contratada quando você pensa em instituição financeira federal do governo quem você pensa? Bradesco Santander ou Caixa Econômica Federal? quando você pensa em Cota PIS PASEP você pensa em Bradesco Unibanco Santander Nubank ou Caixa Econômica Federal? mas não olha o que eles vão fazer a Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio de sua rede de agências as solicitações de ressarcimento depois ela vai ter que passar tudo olha aqui cadê você Ciro Gomes? cadê você seu frouxo? ficar na tua varandinha aí de apartamento lacrando é mole mas denunciar o que tem que denunciar não denuncia Ciro Gomes se você estivesse aqui nos ajudando primeiro eu te garanto que você seria presidente da república segundo você mudaria a sociedade brasileira mas teu negócio é ficar aí dando seus seus lapsos de de raiva dando uns tapinhas de vez em quando uma mulher de vez em quando um garoto de vez em quando um homem um xingamento mas o que importa mesmo Ciro Gomes está aqui você fica calado realmente eu não posso contar com o governo federal não posso contar com o MPF não posso contar com a DPU não posso contar com o deputado federal de esquerda nem de direita senador de esquerda nem de direita não posso contar com a imprensa acerte Giovanni é sério isso sério gente o bagulho é doido mas Ciro Gomes tem gente aqui no canal que ainda acredita que você tem alguma integridade alguma dignidade algum senso e coragem tem gente que acredita aí ó verdade eu votaria no Ciro mas tu votaria no Ciro tu tomando porrada de tudo quanto é lado e Ciro calado dando uma lacrada dando as alopradas dele aqui ó se o Ciro denunciasse isso daqui esses 10 milhões de trabalhadores teriam dinheiro no bolso se o Ciro denunciasse a revisão da vida toda a gente não teria perdido a revisão da vida toda se o Ciro realmente denunciasse o que está acontecendo com pagamento dos precatórios porque 90% ainda não recebeu precatório e o Lula já transferiu 93 bilhões para os bancos para a Caixa e para o Banco do Brasil a gente estaria muito melhor mas Ciro ou você é burro ou você é idiota ou você é alienado ou você é hipócrita ou você é só mais um babaca político mesmo porque as violações a direitos fundamentais e o ridículo do crime está na cara de todo mundo eu não consigo uma pessoa pública que tenha coragem de vir aqui e ajudar a gente a levantar a bandeira da cidadania mas aí já que a gente nem Ciro tem Ciro C dele é de cínico e não de corajoso vocês entenderam que esse artigo 7º da portaria interministerial coloca que vocês entenderam isso aqui ok vocês entenderam que a Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio das suas agências rede de agências às solicitações de ressarcimento da cota PIS-PASEP entenderam isso? e eu vou te dar a portaria interministerial o artigo 7º tudo direitinho vocês entenderam? só que você vai fazer isso aqui vai pegar a portaria interministerial e vai passar na cara do gerente da Caixa e ele vai te dizer que não é com ele ele vai ler essa merda aqui e o infeliz vai dizer que não é com ele não é da Caixa é a União que está fazendo você vai ler a portaria interministerial assinada por Carlos Lupe não pelo pela porta lá do eu esqueci Luiz Marinho ele vai ler isso aqui vai ligar para assessoria jurídica vão dizer que é verdade realmente mas ela vai te dizer que não sabe fazer isso não vai dar um jeito de te estressar e fazer sabe por quê? porque a intenção é essa a intenção é essa fazer com que com que você não receba esse dinheiro e aí Ciro Gomes olha aqui tem duas coisas primeiro é o roubo contrabando legislativo chamando Ciro Gomes compartilhando então e o segundo aqui é o governo federal contratar uma outro banco para fazer devolução da cota do PIS hein Ciro ô Ciro acorda Ciro não está vendo aqui não? quer que eu desenhe para você Ciro? será que está tão burro assim que não consegue enxergar o óbvio? oxe reche o marinho hein? hein MPF DPU cadê deputados lacradores? cadê? não aparece né? então vou te dar essa portaria só que você vai lá e eles vão dizer que você não tem direito a nada e aí eu quero te dar o juiz postulante você vai pegar o juiz postulante vai ler deixa eu diminuir aqui porque aí fica mais fácil é muito fácil de você fazer tem vídeos nossos aqui te ensinando como fazer isso daqui eu vou deixar a nossa playlist de cota do PIS para você maratonar eu vou deixar a portaria interministerial para você ler olha só eu vou deixar a portaria interministerial para você ler eu vou deixar o juiz postulante para você editar baixar você tem que baixar tá gente? você tem que vir aqui em arquivo fazer download doc tá? você vai ter que baixar esse documento e aí quando você entrar com a ação eu estava com uma sentença aberta aqui eu acho que eu fechei é... você está pedindo inclusive aqui eu atualizei a petição tá gente? incluir a portaria interministerial incluir olha aqui ó é a caixa econômica federal tá vendo? incluir eu coloquei o artigo 9 só o artigo 9 não deixa eu colocar o artigo 7 aqui ó ao vivo com vocês porque o artigo 7 é fundamental né gente? então olha aqui ó artigo 7 pronto ctrl c tem que colocar aqui ó na frente ó pronto não é verdade? então isso aqui ó vou até colocar em vermelho porque talvez o juiz não consiga ler né? não consiga enxergar eu acho que desse jeito ele vai conseguir ler melhor na verdade vou aumentar aqui pra 15 não deixar 14 pronto 15 como vocês vão mexer aí então vai acabar diminuindo e reposicionando aqui é isso? certinho? tá aqui o juiz postulante tem vários vídeos meus ensinando como fazer o juiz postulante a dificuldade que nós tínhamos aqui era essa responsabilidade da Caixa Econômica Federal de prestar as informações e tá bem claro aqui a grande questão aqui é você tem que ir na Caixa Econômica pegar e falar olha eu vim aqui fazer um requerimento de acordo com o artigo 7 da portaria interministerial eu quero fazer o requerimento ah não não sei então você vai fazer o seguinte você vai anotar o nome do gerente ou do funcionário que te atendeu e você vai colocar aqui no dia tal eu fui olha aqui você vai colocar aqui assim caso eles te neguem o atendimento dizendo que não tem nada a ver com eles você vai colocar aqui dos fatos tá vendo? dos fatos você vai colocar aqui constatado tá certo você vai colocar aqui no 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 dia tal vou botar assim ó me dirigir a agência da Caixa da Cef na rua tal aqui na minha cidade e fui atendida pelo funcionário pelo senhor ou senhora tal que me negou atendimento para requerimento dos valores relativos à cota PIS PASEP diante PIS PASEP diante vocês estão me ouvindo gente? deixa eu ver aqui porque eu bati aqui no microfone estão me ouvindo né? estou escrevendo aqui diante da negativa venho ao poder judiciário requerer a proteção do meu direito ponto ponto certinho certinho vou deixar isso aqui ó em caixa maior porque você sabe que você precisa editar correto? vou deixar bem grandão porque você sabe que você precisa editar essa parte aqui com as suas informações o restante está bem fundamentado está bem estruturado está tudo direitinho já coloquei olha inclusive para deixar a petição mais fácil não acho que isso aqui está bom é bom a gente deixar a informação de que a gente foi na Câmara dos Deputados na DPU e no MPF e nada eles fizeram tudo pau mandado infelizmente há interesses muito maiores do que os que a Constituição manda proteger infelizmente mas chegaremos em dias melhores vou deixar tudo isso no primeiro comentário fixado vocês conseguiram? conseguiram entender tudo? por favor depois desse vídeo aqui vocês vão ver alguns anúncios inclusive podem até utilizar minha imagem dizendo que você vai pagar tarifa taxa para sacar dinheiro isso é tudo mentira vocês estão aqui comigo há uma hora e um minuto e quarenta segundos em nenhum momento eu te falei que você tem que pagar alguma coisa o que eu te falei aqui foi exerça o seu direito com cidadania de forma gratuita e bota o dinheiro no seu bolso foi isso que eu falei aqui espero ter conseguido te ajudar a te esclarecer esse tema aqui essa live vai repercutir em outros canais outros canais vão falar mas cuidado principalmente aqueles canais que não são jurídicos que não entendem de lei de direito vão acabar te trazendo desinformação ó bilhões bolada para você não é assim eu fiz uma live técnica cidadã clara transparente objetiva não te cobrei absolutamente nada e te entreguei absolutamente tudo espero ter sido útil obrigado pela sua companhia até aqui por favor não saia sem deixar o seu joinha e nem de compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder até lá